Pô, Dona Maria, aqui ó, eu fiz o tanque que a senhora pediu, do jeito que a senhora quis, um tanquinho aqui, ó. E eu tava, ah, cadê a água que eu botava aqui? Eita, Dona Maria, eu fui pra encher e não é assim, não? Mas, rapaz... A senhora pediu um tanque. Eu sou um mestre profissional, que eu não coloquei até de lado, Dona Maria. Ah, você não tem um mestre aí, vale nada, homem? Oxi, eu sou profissional, que eu não coloquei até de lado. Não? Aí a senhora queria... Você vai fazer o que agora? A senhora mandou fazer um tanque, mas não disse que queria um buraco do meio, não. E aqui o tanque? Aí pode pegar agora onde? Ah, e agora aí é coisa da senhora, senhor, que eu quero um tanque. Coisa sua, que eu já lhe paguei pra ver no interior. Ah, mas agora eu não faço mais não, só tem um jeito agora. Faz. Nós vamos fazer um primeiro andar, um tanque de primeiro andar. Levanta outro aqui e faz. Só que aí o senhor vai me pagar. Não, que eu lhe paguei. De graça não, eu gosto da mulher com bola lá. Já lhe paguei, você fez suas coisas desmanteladas, seu mela cunhé aqui, tu não sabe fazer nada. Mela cunhé, e a senhora já viu o cabra trabalhar com o cunhé limpo? Eu sou profissional, dona Maria. Eu profissional não é de nada, você não é de merda de nada. Mas vem em quem queira, viu? Vem do jeito feio em quem queira, sem querer pagar. E essa parede torta aqui não foi eu que fiz, não. Você que fez também. E foi? Foi. É porque tu não sabe fazer as coisas. Aí tu quer fazer o tanque feito. Dona Maria, após quando for dia 31 de fevereiro, eu vou terminar o tanque, tá bom? Tem 31 de fevereiro não. Tem não? Tem não. A velhinha é sabida, viu? Até disse que ela sabe. Mas tu é doido. Binge Maria, dona Maria. Não. Após amanhã eu venho, viu? Tá bom? Vai lá buscar um cafezinho pra mim, vá. Não, tem café não. Tem café pra gente jogar bunda não. É do jeito feio, viu? Eu também faço mais. Ah, fumar não aterra, rapaz. É do jeito feio.